Fala galera, é o final do Jungle Fight 47 direto de Porto Alegre E o Demar Marajó veio lá de Belém, lá da ilha de Marajó Até que enfim levou até o cinturão pra casa e fazendo um lutão contra o Itamar Não deu espaço, encurtou e acabou nacauteando Comenta aí essa alegria de levar o cinturão pra casa Isso é muito importante, isso é fruto de muito trabalho De muitos anos que eu me arraso pra isso Já pedi há muito tempo nesse cinturão Mas acho que deu parte tudo na hora certa E agora acho que era o meu momento Cheguei aqui e venci com muita garra e com muita força Porque o treinamento estava sendo demais O meu irmão sabe o que era que eu fazia A gente era fazendo sete rounds, eu estava fazendo dez Eu queria me forçar cada vez mais Pra chegar aqui e dar um show pra todo o público Especial o pessoal do Marajó e de Sousa A estratégia era essa mesmo? Ir pra não cautear? Era pra não cautear, a gente não queria espalhar nem todos os dias A vez que ia baixar pra levantar o queixo e levar o seu cabo E gerar lento na mão A estratégia era essa, eu comecei com base direto Depois trunquei pra cinturão e outro pode cair o golpe Era cruzado por cima do jebre dele pra tentar não cautear Muitos se comentavam antes da final do GP até oito quatro? E você vencendo essa luta Antes já estava com o pé no UFC Será que agora é hora de assinar o passaporte? De carimbau o passaporte? Esse é o esperado embalismo Eu acho que está bom no Django Fátio Não quero mais lutar no Django Fátio Eu bati o recorde no Django agora Eu quero que venha outra pessoa Pra subir esse cargo de lutar no Django E tentar cinturão Eu não quero lutar fora agora Espero lutar no UFC Você está se sentindo pronto então? É, eu já estou pronto Agora eu me sinto pronto pra lutar no UFC Em qualquer evento fora do Brasil Essa foi a décima luta na oito quatro, é isso? Décima luta na oito quatro e a décima no Django Bati o recorde do Eric em cima Que era nove lutas Mas agora eu tenho dez lutas do Django Fátio E o recorde é meu Valeu, parabéns e lembra no Aranjó É isso aí Obrigado 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 Obrigado.